Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar E não tenho te amado tanto quanto poderia amar Coisas que pra você tem valor, eu insisto em desprezar amor Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você Sei que estive ausente, quando triste precisou de mim Eu fui tão inconsequente, insensível, te perdi, enfim Hoje estou consciente que eu errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você Diz pra mim, que esqueceu o que passou e vai voltar Dá pra mim, uma chance de poder te confessar De te amar Hoje estou consciente que eu errei E todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar E não tenho te amado tanto quanto poderia amar Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar E não tenho te amado tanto quanto poderia amar Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar E não tenho te amado tanto quanto poderia amar Sei que eu tenho errado mais do que eu deveria errar E não tenho te amado tanto quanto poderia amar